E em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, 73 famílias pedem socorro. Moradoras em áreas de risco, elas vivem o pesadelo diário do despejo. A reportagem é de Leandro Chaves. Apesar do aparente clima de tranquilidade, os moradores desta ocupação, próxima à estrada do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, estão apreensivos. Na última segunda-feira, logo pela manhã, um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a região. A Guarda Civil Metropolitana esteve no local com tratores, ameaçando cerca de 70 famílias de serem despejadas, como relatam os moradores. Veio máquina para derrubar os barracos, aí eles iniciaram, foram lá para o fundo da ocupação e iniciaram no último barraco. O dono do barraco, ele tinha acabado de sair do hospital, que o filho dele fez uma cirurgia de crânio. Então, quando ele chegou, as coisas dele já estavam todas jogadas para fora. Outras famílias também tiveram seus móveis tirados pela Guarda Municipal, que isso não pode acontecer. Estavam todos jogados na grama e eles tentando derrubar. Os pais de família, as mães de família e as crianças ficaram muito apavoradas, que nunca tinha havido uma tropa de choque, avião, deixando o helicóptero aqui no campo. Então, lógico, as famílias ficaram muito assustadas. Estou cuidando da minha filha, que ela é especial. Dentro do dia da ocorrência que aconteceu aqui, que ela passa mal. Aí ela fica falando, mãe, a gente vai para a rua, vai morar aonde? Além da truculência da GCM, a principal reclamação da população é a de que não foi apresentado nenhum documento ou ordem judicial para derrubar as casas. Cabe ao Poder Público Municipal vir fazer a notificação, mas o que eles tinham que fazer é chamar a população, me notificar, orientar e buscar uma saída, buscar uma alternativa de moradia para essa população. Durante a ação da polícia, esta mulher que estava grávida de sete meses passou mal e foi levada ao Hospital Municipal Universitário, onde perdeu o bebê. Aí os policiais entraram com aqueles escudos, falaram, olha, vou derrubar 30 barracos. Eu falei, meu Deus, e agora eu vou para onde? Com duas crianças desempregadas, meu esposo desempregado. Comecei a sentir contração já para me enganhar. Aí eu fui atrás do meu esposo, pedi socorro. Ele me pegou aqui e levou para o hospital. A gente chegou lá, fiz outro ultrassom. Eles falaram que o líquido amniótico do neném estava baixo, que eu tinha perdido a perda de líquido, que o coraçãozinho do meu filho não estava batendo. Quando eu soube que o coração não estava mais batendo, eles não reagiram, não pediram nada. Eu acho que eles já sabiam do caso que tinha acontecido aqui comigo. Me atenderam lá no hospital como se eu fosse um cachorro. Entendeu como é público, né? Tudo do Orlando. Então, me trataram como se eu fosse um lixo. Chegou lá, eles não tentaram nem reagir o coração do meu filho, nem me dar um soro com adrenalina, alguma coisa para reagir. Por ser uma área de risco, os moradores não se opõem em deixar a ocupação. Só que para isso, eles querem garantias do poder público. Para eles, a melhor saída seria a retomada do Minha Casa Minha Vida Mananciais, programa que atende pessoas em assentamentos precários, especialmente em áreas de mananciais, como é o caso desta ocupação. Se a área da EMAI tem uma reintegração de posse e tem um projeto manancial Minha Casa Minha Vida em andamento, então é importante também que eles busquem a solução junto com a EMAI para poder confortar essas famílias que estão aqui em áreas de risco. Na próxima semana, uma comissão de moradores deve se reunir com a EMAI, a empresa metropolitana de águas e energia, dona do terreno, para discutir uma solução viável para toda a comunidade. A gente está pedindo o mínimo, que é que eles incluam a gente no cadastro, que eles incluam a gente no projeto manancial Minha Vida, que eles incluam as pessoas num benefício de auxílio aluguel.